Agora vamos conversar com o secretário municipal de obras de Itajubá, Antônio Alberto Teixeira, também conhecido como Teixeirinha. Secretário, um grande prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, bom dia Otávio, é muito bom estar aqui com vocês, meu amigo particular, é gostoso estar aqui nessa entrevista sua que a gente consegue falar o que a cidade precisa e você dá liberdade pra gente. Bom dia ouvintes da Rádio Panorama, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, a questão é a seguinte, nós temos aí, estamos num período de chuvas, então quando chove muito nessa cidade, a primeira coisa que Itajubense faz já desde o ano dois mil, aliás de antes um pouco já, é vai pra beira do rio e fica naquela preocupação em relação a enchente. Nós estamos vendo também Itajubá uma quantidade muito grande de obras e já tínhamos comentado aqui, inclusive com o Corpo de Bombeiros, a quantidade de lixo que ainda é encontrado no Rio e sabemos que a Secretaria de Obras é quem tem a responsabilidade do recolhimento do lixo e que é, mas as pessoas continuam ainda jogando fogão, sofá, cama, escrivaninha, tudo vai pra beira do Rio. Como é que a e os entulhos irregulares, como é que a Secretaria de Obras está resolvendo a situação, secretário? Otávio, é plausível levantar esse assunto, porque nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, são três lugares em Itajubá, agora surgiu o quarto, que o pessoal deposita lixo em lugares indevidos, que aqui atrás da Ferrini, toda semana a gente tira ali cinquenta, sessenta caminhões de lixo e bem na margem do Rio e do pra cair. O que que acontece? É uma cheia que dá, esse lixo vai tudo pra dentro do Rio. Então aí cê vê, é o que cê falou, é sofá, é cama, é de tudo. Perto da Santa Rosa, entre a Oraminas e a Ponte Santa Rosa, tem um lixo muito grande lá, saiu no Facebook, tudo a gente fizemos limpeza, até você comentou, mas hoje eu passei lá e fiquei triste, porque já tão, é, já tão entrando no terreno do sindicato do lado e jogando lixo, até vou comunicar o sindicato também pra poder fechar melhor, já tá fechado, com cadeado e tudo, o pessoal joga. E o outro lugar é a Boa Vista, Boa Vista também é um ponto que os carroceros jogam ali, chegar de mês em mês a gente limpa, dá uma limpeza geral, tudo na beira do Rio e do Rio e do Rio e do Rio e do Cair. Então a gente pede pra população, pelo menos nesse período chuvoso, a gente ter mais consciência com isso, não jogar lixo nas margens do Rio, nós estamos sofrendo muito com isso porque a prefeitura gasta um dinheiro enorme recolhendo esse lixo que é indevido, que nós já temos uma empresa vinda que faz a coleta de lixo, então entulho, tem que ver, nós temos, tem Itajubá já, uma firma capacitada pra fazer a, o que é a, uma firma de Itajubá que faz todas a eleitorização desse entulho, que é perto da reta de Piranguinho. Agora secretário, o que é que tá acontecendo? Por que que as pessoas tão fazendo isso? O recolhimento do lixo não tá sendo suficiente, as pessoas não tem informação sobre a hora que passa o lixo, porque o que que acontece? O que acontece é o seguinte, a a coleta de lixo é feito três vezes por semana, tem locais no central que é todo dia, então, e mais não é, a maioria não é lixo, a maioria é entulho, é o que cê falou, é sofá velha, cama velha, cadeira velha, é tudo, não é o lixo domiciliar que o pessoal joga nesses locais, são mais entulhos e mais destritos. Então isso fica difícil pra gente. Ou seja, tem uma questão aí voltada com os caminhões que recolhem entulho e com os carroceiros também que recolhem entulho e acabam escolhendo o lugar aí discreto. Isso, pra não ir muito longe de jogar, eles jogam mais perto em terreno baldinho. Mas qual é a solução então? A solução nós já tivemos, na Santa Rosa nós já conseguimos fazer, a gente limpou o terreno e fizemos uma valeta na entrada da Santa Rosa pro pessoal não adentrar dentro. O da Boa Vista, eu tive com o secretário Ricardo, eles estão pedindo pro proprietário, a gente vai fazer mais uma limpeza e vai fechar. E esse atleta da Ferrini, tá muito difícil pra gente. Então a gente tá até pensando em colocar câmara pra ver quem que tá, pra gente poder atuar essas pessoas. Porque senão, então já o pessoal reclama tudo e tudo cai pra prefeitura limpar. Agora, secretário, não caberia aí uma campanha de conscientização ou de relembrança pras pessoas? Porque de dois mil pra cá, muita gente já se mudou, a cidade cresceu, nem sabe da história da enchente. E talvez tenha esse hábito de não saber onde vai jogar o lixo, acaba jogando em qualquer lugar e até dentro do rio, até um rio grande, um rio caudaloso, bonito aqui, vamos jogar lá que vai sumir. Não seria interessante uma, sei lá, uma campanha de conscientização às pessoas pra falar sobre os danos que podem causar a toda comunidade, o lixo sendo jogado ou seja no meio da rua ou num terreno baldio ou na beira do rio? Não, é boa ideia, é boa ideia. Eu vou pedir uma reunião com o Melo, que é da comunicação e tá muito atuante nessa parte. Eu gostei, é bom. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, fazer e conscientizar a população disso. Porque se depois, é ruim pra quem mora perto e pra quem não faça esse serviço, fica vendo esse lixo, pé de casa, junta mosquito, junta dengue e quanto mais vai ficando pior, né? A cidade fica feia. Secretário, já estão chegando perguntas aqui, uma primeira pergunta é a seguinte, lixo no lote, como denunciar? Nós temos o Fala Cidadão, 0800 035 1788. Peraí, como é? 08? 035? 0800 035 1788. 0800 035 1788. Isso. Liga lá e faz essa denúncia. Outra questão, Avenida Enriquez Cardinale, onde estão tirando pedras, está com acúmulo de água, o que fazer? Tá, é, é, aquele local ali, nós estamos tirando pedra há muito tempo e o que que a gente faz? Nós mesmos fizemos uma lagoa de contenção embaixo, pra água que sair da pedra, perto do batalhão, não ir pra, pra rua. O asfalto direto, então a água vem, para ali e sai a água limpa. Então, assim que a gente termina de colocar pedra, a gente entorpe essas validas. Tem outra questão, reforma do postinho do Cantagalo com o goteira na sala do médico, quando será agendada? Tá, eu já pedi pra, nós temos uma equipe da educação que faz essa manutenção nos postinhos, nas escolas e tudo. Eu já pedi pra engenheira, nós, ali se fazer um levantamento, eu acredito que logo depois do carnaval a gente vai ser sanado esse, esse problema. Logo depois do carnaval. Isso. Caminhões de lixo passando na rua do bairro Rancho Grande, quando vai asfaltar? Ah, difícil. É, lá é o que acontece, nós temos uma associação de, não sei se é 13 ou 15 prefeituras, que deposita lixo no lixão de Itajubá, né? No lixão não, no ateu sanitário de Itajubá. E hoje mesmo nós estamos com equipe aí enorme, já faz uma semana recuperando aquilo. E eu levantei com o Rodrigo pra gente ver com a associação dos prefeitos, o que pode ser feito e para ter uma melhor condições, dizer aquele asfalto. Eu acho que o asfalto no momento é muito difícil, é um custo muito alto, porque um asfalto pra suportar aquele tanto de caminhão tem que ser um asfalto de qualidade, um asfalto que tenha drenagem, tem que fazer buitão, quer dizer, é como se fosse fazer uma rodovia. Problema na estrada das Anhumas, perto da ponte, por que que dá problema com a água lá? Na ponte da Anhumas, perto da granja, alguma coisa assim? É, eu não tô sabendo o local, porque tem várias pontinhas nesse caminho, né? Mas a estrada Anhumas, até a gente, você é um cara que tá presenciando, nós estamos mexendo lá, eu tinha um problema grande ali perto do Tucano, a gente fez uma drenagem grande, já conseguimos tirar aquele acúmulo de água que tinha, e estamos, é, o que acontece? As estradas rurais, quando chega o período chuvoso, todas estragam de uma vez só, simultaneamente. E nós temos duas equipes, então, a gente tá na, uma equipe hoje na Anhumas, tá tentando arrumar, e estamos em outras estradas rurais. É um pouco de paciência que a gente vai chegar e vai recuperar isso. É, com essa chuva, muitas estradas estão, eh, rurais, estão, estão com problema? É, não é problema, são estradas que todas são transitáveis, todas as estradas são transitáveis, não tem problema de trânsito, mas tem, até a cúmulo de buraco, por quê? Porque quando tem a chuva agora, a se você passa a patrol e chove, aquelas areinhas pequenas, elas correm, correm, formam os buracos, a gente vai recuperar de novo, num período curto. Na quadra de esporte, próximo ao batalhão da polícia militar, estão jogando lixo no terreno baldio, qual a solução? Eu vou mandar notificar o dono do proprietário pra fechar esse lote, porque a gente não sabe se é da prefeitura, que a gente transbata em lote da prefeitura, lote da coab e lote de particular. Então a gente tem uma equipe de fiscalização que vai no local e vê se, de quem é o lote. Se for de proprietário, a gente, eh, toma as providências, avisa, notifica o proprietário. Se for nosso, a gente vai e toma as providências. secretário, muito obrigado pra sua participação no nosso programa, né? A gente tá convidado a voltar aqui sempre, porque já viu que a sua demanda junto à população Itajubá é grande e, eh, boa semana. Boa semana, obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo e agradecer a minha equipe, que eu sempre falo que sem a equipe da gente, nós não fazemos nada. Um abraço ao meu querido prefeito, Rodrigo Rieira. Um abraço, secretário, muito obrigado. Esse foi Antônio Alberto Teixeira, secretário municipal de obra de Itajubá.